Música Porque é o dia do Senhor que está aberto no vale da decisão Vida Maria, meu Espírito, sou de todos os povos Os nossos filhos e as vossas filhas profetizam Os nossos velhos terão os sonhos Os nossos jovens terão os sonhos Até sobre os céus e sobre as ervas Aqueles dias derramarei meu Espírito Mostrarei prodígios e maravilhas no céu e na terra Saque, fogo e comunas de fumaça O sol se conviverá em trevas A tua receita antes que venha O grande e terrível dia do Senhor E mais uma coisa E todo aquele que entregar o nome do Senhor Será salvo Porque no monte de escravo E em Jerusalém A verá livramento Assuma como diz o Senhor Disse Entre os restantes que o Senhor te orará Satanás vai perder Vai passar minha porca Porque eu vou gerar potência Para fazer missões Não diga como profeta E o final da decisão vai perder Não diga como profeta Não diga como profeta Não diga como profeta Não diga como profeta